No escuridão, nem noite nem dia, nem até resistia Nosso pai primeiro, e amado verdadeiro Na sua solidão, e ele a inspiração Sentiu no corpo o rumo, era um sonho tão bom o sonho Que trouxe ao pai criador, aquilo que foi chamado amor Amor, 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 amor E não beijou no criador, amseração e reação O clink da criação Amor, 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 amor E não beijou no criador, amseração e reação O clink da criação Ante que nascer todo índio recebe Com luz de Teon, se o homem que lhe consegue, a mão devolta pelo som. Com luz de Teon, a alma que lhe concebe, a mão devolta pelo som. Antes de nascer, todo índio recebe, com luz de Teon, a alma que lhe concebe, a mão devolta pelo som, por isso nem a dividir, a vilena admitir, pois é traição como o seu, que quer encontrar o bom Deus. Com luz de Teon, a honra do índio, forte do nosso domínio, e como não pode falhar, a sua luz não vai confiar, amor, 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 amor. É o peijão do Criador, a salvação e reação, o clipe da criação. Amor, 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 é o peijão do Criador, a salvação e reação, o clipe da criação. Amor, antes de nascer, todo índio recebe, com luz de Teon, a alma que lhe concebe, a mão devolta pelo som. O índio me admitir, a vilena admitir, com retaição como o seu, e quer encontrar o bom Deus. Com luz de Teon, a honra do índio, forte do nosso domínio, e como não pode falhar, a sua luz não vai confiar, Amor, 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 é o peijão do Criador, a salvação e reação, o clipe da criação. Amor, 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 Amém